Quando um rapaz de 20 anos, um de 19 e uma garota de 17 anos voltam pra casa de madrugada, uma tragédia acontece. O caso de hoje é um caso super recente que aconteceu em 2022 e a sentença foi agora, em agosto de 2023. Sexta estranha com gente esquisita! Olá meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos criminais reais algumas vezes por semana. Estamos naquele jeito tentando trazer vídeos um dia sim, um dia não, dessa vez nos dias pares. E aqui a gente trabalha com meta. E como a gente trabalha com meta, a meta agora é chegarmos a 200 mil inscritos até o final do ano. E aí você pode estar falando, ah, vai ser impossível, né? Gente, meta é pra isso mesmo, pra gente correr atrás. Disseram que foi impossível chegar a 100 mil inscritos até maio desse ano, que foi o mês do meu aniversário. E vocês me deram esse presente. Então vamos lá, vamos compartilhar bastante e pedir pro seu amigo que é estranho, que gosta desse tipo de conteúdo também, se inscrever. Bom, agora vamos pro caso de hoje. Que o caso de hoje é aquele caso cheio de reflexão. E gente, é mais um caso pra gente se conscientizar que qualquer coisa nas nossas mãos pode se tornar uma arma. Davion Flanagan, Dominique Russo e Mackenzie Sharila. Mackenzie Sharila morava em Strongville, Ohio. Ela nasceu em agosto de 2004, não tenho certeza da data, não achei. Porém, acredito que seja na primeira quinzena de agosto. No momento da nossa história, em 2022, ela tinha 17 anos, ela namorava um rapaz chamado Dominique, que tinha 20 anos de idade. E eles tinham um amigo em comum, chamado Davia, que tinha 19 anos. Na noite de sábado, no dia 30 de julho de 2022, eles estavam na casa de uma amiga. O sábado virou domingo, então no dia 31 de julho de 2022, basicamente nas primeiras horas daquele dia, eles voltaram pra casa. Naquela época, eles tinham ido com o carro da Mackenzie, que era um Toyota, ano 2018. E voltaram com o carro dela, e claro, ela quem dirigia. Era por volta das 5 e meia da manhã, e por ser domingo, por não ser um dia que todo mundo trabalha, as ruas estavam bem vazias. Ela estava dirigindo em uma certa rua, ela virou a direita, ela ligou a seta do carro pra isso. Então, ela estava seguindo corretamente as leis de trânsito, mesmo sem nem ter outro carro ali naquele momento. Ela chegou em uma região, em uma avenida, que era uma avenida composta por um parque industrial. Então, tinham várias empresas ali. Então, exatamente nesse local, devia realmente estar bem vazio, né? Não tinha trabalhadores naquele dia. Dali, então, ela tinha que virar à esquerda. Ela pegou uma grande avenida, e foi nesse momento que ela acelerou o carro, chegando a 160 km por hora, e bateu direto no muro de uma empresa. Ela teria que virar à esquerda, só que ela acabou indo direto, e uma tragédia aconteceu. Pra vocês verem, temos imagens do carro, como ficou naquele momento. Gente, ele ficou só ferro, tudo retorcido. Demorou, gente, 45 minutos pra alguém passar por ali e ver o que tinha acontecido. Então, um homem estava dirigindo o próprio carro, viu aquele acidente terrível, e imediatamente ele ligou pra emergência. Quando a emergência chegou, eles viram que os airbags estavam acionados. Mackenzie estava no lado do banco do motorista, Don estava no banco do passageiro, e atrás o amigo David estava lá. Os três estavam sem respirar. Os dois rapazes foram detectados como sem vida naquele momento. E Mackenzie, mesmo sem respirar, ela ainda estava viva. E ela foi levada, então, para um hospital. A cidade parou, e isso foi muito comentado ali por todo o estado de Ohio. E começaram, então, a debater sobre o trânsito, sobre conscientizar mais as pessoas. Porque, né, gente, um acidente pode acontecer. Então, nós temos abalados uma comunidade, três famílias e vários amigos. Dominique Anthony Russo, o namorado de Mackenzie, nasceu dia 24 de setembro de 2011. Ele era filho de Christine e de Frank Russo. Ele tinha 20 anos de idade quando isso aconteceu. E ele era de uma família grande. Ele tinha quatro irmãos e duas irmãs. No obituário dele, eu encontrei várias pessoas falando o quanto que ele era uma pessoa legal, animada, que todo mundo gostava e fazia todo mundo rir. Kate Brennan, uma mulher que foi professora dele quando ele estava na terceira série, disse que nunca esqueceu da animação dele e do jeito que ele fazia ela rir e os outros alunos rirem. Disseram também que Mackenzie, a namorada, ela também foi na internet, no obituário, e escreveu como sentia a falta dele, como ele era a alma gêmea dela e como tudo aquilo era surreal e como ela o amava ainda. Ela também escreveu as mesmas coisas no Facebook dela, colocando, inclusive, fotos do casal como a capa principal. Só que nesse obituário tem uma foto com toda a família da Mackenzie, onde estão o pai dela, ela, a irmã, a mãe e o namorado. Querendo mostrar o quê? Como a família da Mackenzie aceitava o namorado da filha e gostavam muito dele também. Escreveram o seguinte, Ela te amava, nós te amávamos, minha família inteira amava você, para sempre em nossos corações. E uma outra pessoa disse que Dom era uma pessoa extremamente doce e gentil, que ele cresceu com ele, com os irmãos dele, e ele sempre estava na casa da família russo. E a família era uma família, como eu já falei para vocês, bem grande, com várias crianças, né, correndo para lá e para cá. E o casal, o pai e a mãe, eram muito amorosos. E esse rapaz que escreveu isso, né, no obituário, ele se chama Julia Ruff. E ele disse que o casal basicamente acolheu ele como se ele fosse um outro filho, porque ele sempre estava lá na casa da família, interagindo, brincando, fazendo as refeições. Então foi um momento muito bonito que ele carrega uma lembrança, assim, que ele sempre vai ter nele de amor. E ele sente muito, então, pela morte do Dom. Davion Flanagan era um outro rapaz que todo mundo gostava. Filho de Scott e Jamie Flanagan, ele tinha duas irmãzinhas mais novas, Davine Isabella e Dahlia Rose. Disseram que ele era a pessoa mais atenciosa que muitas pessoas conheciam. Se você precisasse de alguma coisa, era só ligar para ele, ele sempre atenderia. Se ele percebesse que você precisava ter um contato, né, um ombro amigo, ele sempre estaria lá. Ele tinha sempre um sorriso no rosto, ele gostava muito de fazer as pessoas rirem e sorrirem. Ele era muito ativo na escola, então ele sempre se destacava nos esportes, chegando a receber boas posições dentro do time. Ele era apaixonado por futebol. Ele era aquele tipo de pessoa que fazia amizades facilmente. O sonho dele era frequentar a escola de barbeiro e abrir, mais pra frente, a própria barbearia. Ele também, ele era muito apegado à igreja, então ele sempre estava falando de Deus e fazendo parte de eventos religiosos. Mackenzie sobreviveu, só que claro, né, ela não estava num bom estado de saúde e ela passou por várias cirurgias. Nesse meio tempo, Mackenzie fez aniversário, então ela fez 18 anos de idade. Parecia estar se recuperando bem, até que dia 4 de novembro de 2022, ela foi presa. Presa sob a acusação de tirar a vida dos dois rapazes e também por porte de drogas, entre outras coisas. Ela recebeu a fiança de 500 mil dólares e a família não conseguiu esse dinheiro ou a porcentagem, né, do dinheiro que precisam para tirá-la. E ela estava presa desde então, até o dia do julgamento dela, que aconteceu em agosto de 2023. Quando ela já tinha feito aniversário mais uma vez, aos 19 anos de idade, Mackenzie foi julgada. Gente, só que o que aconteceu? Que ela era tida como uma vítima também. Ela estava sofrendo pela morte dos amigos, pela recuperação dela. O que aconteceu? Que ela estava sendo presa e seria julgada por tirar a vida dos dois rapazes. Lembrando que, nessa época que aconteceu tudo isso, fizeram uma vaquinha com o nome dela, que é um site que arrecada dinheiro. Eu não encontrei mais essa vaquinha online, então, mesmo quando a vaquinha é encerrada, ela continua ativa, por algum motivo, alguém tirou. E o dinheiro seria para ajudar na recuperação física dela, né? Porque a gente sabe que lá nos Estados Unidos não há o SUS, nosso Sistema Único de Saúde. Então, qualquer procedimento que você tem que fazer lá, utilizar o hospital, isso tem que sair do seu próprio bolo. Esse acidente aconteceu, só para relembrar, no dia 31 de julho de 2022. Alguns dias antes, no dia 19, ela tinha entrado em uma igreja e, assim, ela foi acusada de arrombamento, invasão, vandalismo e profanação. E, apesar de ser um caso bem chocante, não se encontra nada falando desse acidente de julho de 2022. Porém, começou a ser um caso bem falado durante o julgamento. Não foi um julgamento com júri, seria um julgamento de bancada, ou seja, né? Tudo aconteceria ali, apresentando para o juiz. E o juiz iria determinar se Mackenzie é inocente, culpada. E, se ela fosse culpada, qual seria a sentença recebida? A juíza do caso se chama Nancy Margaret Russo. E olha só que coincidência, ela tem o mesmo sobrenome de uma das vítimas do Dominique. Não tem nenhuma relação familiar, realmente foi só coincidência. Durante o julgamento, os promotores, eles tinham que provar por que não foi um acidente, que foi algo que ela quis fazer de propósito. O primeiro ponto que eu preciso falar é que eles estavam na casa de uma amiga, né? Na noite anterior. E eles passaram a madrugada inteira fumando maconha. E no bolso da calça que Mackenzie usava foram encontrados cogumelos mágicos e também uma balança, né? Que seria, de repente, para pesar os cogumelos. O que as testemunhas falaram é que Mackenzie e Dom tinham um relacionamento tóxico. Ela fazia muito mal para ele. Ele tentava fugir de várias situações. E ela telefonava para ele, xingava ele. Ameaçou, uma vez, pegar o carro e jogar o carro na frente dele e bater com o muro enquanto ele estava no carro. Uma vez, também, ela invadiu a casa dele, né? Que ele mora com os pais. Ameaçou, também, pegar uma chave de carro e riscar toda a lataria do carro dele. Então, era um relacionamento, assim, gente, bem difícil. Ele, por outro lado, eu não vi em nenhum lugar relatos falando que ele era abusivo e agressivo com ela. Porém, ela era com ele. Falaram que nas duas últimas semanas antes do acidente, a relação ficou bem pior com o Dom pensando em terminar o relacionamento. Por outro lado, algumas testemunhas que eram da família, né, da Mackenzie, falaram que não. Que, ultimamente, o relacionamento estava bom. Que Mackenzie estava até fazendo planos para o futuro. Planos junto com o namorado. Então, a promotoria acreditava que ela queria fazer isso de propósito. Que ela, propositalmente, entrou no carro, dirigiu e, quando estava perto daquele muro, ela acelerou o carro e bateu. O carro dela tinha uma caixa preta e foi possível determinar que ela fez todo aquele trajeto, né, calmamente, ligando a seta, inclusive. Só que, quando ela chegou naquela avenida, uma avenida comprida, ela acelerou até o máximo. Então, deu para perceber que o pé dela foi até o fundo do acelerador. Ela chegou a 160 km por hora. Ela não tentou desviar nenhuma vez. Ela não colocou o pé no freio. E aí, ela bateu direto naquele muro. Também, gente, descobriram que, dias antes, ela esteve naquela mesma região. Que é uma região que ela não tinha contato com ninguém. Então, ela não precisaria passar por lá. Acreditam que ela estava procurando um local para poder acelerar e para poder fazer o que ela fez. Aí, vocês vão me falar, tudo bem, só que ela era para estar morta também. Ela não sabia que ela iria sobreviver. Realmente, ela não sabia. Eles realmente acreditavam que ela queria tirar a vida dela e do namorado. E, infelizmente, o amigo estava junto com eles. Porque estavam dando uma carona para ele. Então, nem era para ele estar ali. Ela nem pensou que, ao invés de tirar a vida de duas pessoas, né? Dela mesma e do namorado. Ela ia tirar a vida de uma outra pessoa que também não tinha nada a ver com isso. Não. Ela era egoísta e pensou só nela nesse momento. Como ela tinha utilizado maconha. E como a maconha tem uma substância, a cannabis, que ela é utilizada como medicamento. Lá em Ohio, não é proibido ter, não é crime ter essa substância no seu organismo. Porque poderia vir, né? De algum tipo de medicamento. Porém, tem um limite considerado. O que é medicamento e o que é para uso não medicamentoso. E a taxa que ela tinha no sangue dessa substância deixou bem claro que ela extrapolou o limite máximo legal lá para Ohio. Em 2017, ela foi diagnosticada com uma doença chamada de síndrome de taquicardia ortástica postural. Que é uma condição que causa tontura na pessoa. A mãe dela, então, alegou lá no tribunal que provavelmente ela acabou desmaiando por causa da tontura. E sem perceber, acabou acelerando o carro. Só que é algo, assim, que se você percebe que está acontecendo, especialistas falaram que daria, assim, para ela tirar rapidamente o pé do acelerador. Ou tentar frear. E ela não fez isso. E aí, o promotor utilizou várias provas demonstrando que ela não estava nem aí. Que era isso realmente que ela queria que acontecesse. Quando ela esteve no hospital, ela estava se sentindo muito culpada. E ela até perguntou para um policial se iriam tirar ou se podiam tirar a carteira de habilitação dela. Proibindo ela de dirigir por alguns anos. Enquanto ela ficou no hospital, né, lembrando que ela passou por algumas cirurgias, descobriram que pela rede Instagram, ela estava trocando mensagens com uma agência de modelos. Tanto ela quanto a mãe. Porque queriam, né, que ela entrasse nessa agência para virar modelo. Então, ao invés dela estar preocupada de ter perdido os amigos, o namorado, né, da recuperação dela. Do que aquilo causou com várias pessoas. Ela estava preocupada em mandar mensagens para agências de modelo. Enquanto saiu do hospital, ela também foi vista em alguns eventos. Até em cadeiras de rodas ainda. Ela foi vista, por exemplo, se divertindo no Halloween, que aconteceu, né, em outubro. Alguns meses depois do acidente. E a mãe disse que ela estava sempre em casa muito triste. Que a mãe incentivava ela a sair. E olha só, não se sabem quando que esse vídeo foi gravado. Porém, tem um vídeo dela no TikTok. Onde ela diz que ela é o tipo de pessoa que usa drogas, muitas drogas e continua viva. Que ela é esse tipo de garota. Gente, isso é coisa que se poste. Aparentemente foi postado depois do acidente. Só que não se sabe quando que isso foi gravado. Pode ser que seja um arquivo antigo. Não é possível ver mais esse vídeo lá. Porque ela deixou o TikTok dela em forma privada. Porém, é um vídeo que já vazou na internet. Eu vou deixar ele aí para vocês verem. Ela chegou a mandar mensagens para a mãe do namorado dela. Ela alegava, tanto que ela alegou também isso no tribunal, que ela não se lembrava do que aconteceu. Ela teve um apagão. E a mensagem enviada para a mãe do Dominique dizia o seguinte. Em contrapartida, a mãe do Dom respondeu para ela que ela devia estar fingindo não se lembrar. E ela disse durante o tribunal. Eu gostaria que ela apenas nos contasse o que realmente aconteceu. E eu estaria disposta a reduzir a sentença dela. Então, no dia 16 de agosto de 2023, a juíza diria se ela considerou Mackenzie culpada ou inocente. E pelo semblante de Mackenzie, foi um choque para ela. Foi um choque para muitas pessoas, amigos que consideram que ela é inocente, que foi um acidente. E a juíza a considerou culpada por ter tirado a vida dos dois rapazes, de Dom e de Davion. E a juíza disse que na próxima segunda-feira, diria finalmente qual seria a sentença dela. Então, agora nós estamos em 21 de agosto de 2023. O pai do Dominique disse que não queria que ela pegasse a pena de prisão perpétua, que considerava ela uma jovem, uma criança também, e que a família dela também tinha sido destruída. Porém, a esposa dele, a mãe do Dom, estava pedindo a pena máxima, assim como a mãe do Davion. E nesse dia da sentença, a família pôde falar para a juíza, dizendo como que a perda daquele ente querido mexeu com a vida deles. E por isso, sugerir a pena que Mackenzie receberia. Então, as palavras da irmã do Dom, da mãe do Dom, foram bem emocionantes. Elas pediam que a juíza desse a sentença máxima, e que Mackenzie respondesse pelos dois crimes, não ao mesmo tempo. Só que uma atrás da outra. Gente, essa pena máxima seria prisão perpétua, só que teria que ter direito a condicional. Então, ela teria direito a receber depois de 30 anos. Se fôssemos juntar as duas penas, ela ficaria presa no mínimo 60 anos, até pedir pela primeira vez a liberdade condicional. Quando a mãe do Davion, ela foi falar o impacto da vítima, foi muito difícil, gente. Porque ali, eu descobri que ela tinha adotado o Davion quando ele tinha 8 anos de idade. E ela, ao mesmo tempo, adotou as duas irmãzinhas biológicas dele. Então, ela não separou a família. Ela teve uma família com um menino e duas meninas. O que ela disse é que as meninas sentem muita falta do irmão mais velho. Que a família, claro, foi destruída. Está sofrendo muito. E ela agradece demais pela vida ter permitido que ela fosse mãe do Davion por alguns anos. E que ele pudesse ter permitido que ela fosse a mãe dele por esses anos. Finalizando, Mackenzie tentou falar alguma coisa, né? Só que ela estava também bem emocionada. E ela não conseguiu ler tão bem o que ela tinha planejado. Ela disse o seguinte. Para as famílias de Dom e Davion, sinto profundamente. Espero que um dia vocês possam ver como eu nunca deixei isso acontecer. Ou que eu fiz isso de propósito. Eu gostaria de poder lembrar o que aconteceu. Sinto muito. Estou com o coração partido. Eu amei Dom e Davion. Nós éramos todos amigos e Dom era minha alma gêmea. Eu gostaria de poder tirar toda a dor de vocês. Eu sinto muito. E a minha família, obrigada pelo apoio e todo amor que vocês dão. Obrigada por lutarem comigo. Eu amo vocês demais. E aí quando chegou o momento da juíza dizer a sentença. Ela disse algumas palavras. Esta não foi uma direção imprudente. Isso foi assassinato. Não foi acidente. Ela tinha uma missão e a executou com precisão. A decisão foi a morte. E ela disse também que a sentença que ela determinou pode não alegrar a família. Só que ela não acha justo deixar uma jovem com 19 anos de idade receber a pena máxima. Que muito vai depender do que acontecer com ela dentro da prisão. E ela está dando essa sentença porque ela não acredita que ela receberá a liberdade condicional nas primeiras vezes que ela pedir. Então pela morte de Dom, ela determinou que Mackenzie recebesse prisão perpétua com o mínimo de 15 anos presa. E pelo David a mesma coisa. Prisão perpétua com o mínimo de 15 anos presa. E que as duas sentenças ela iria pagar ao mesmo tempo. Então descontando o tempo que ela já está presa, que é quase um ano, daqui então a 14 anos ela poderá pedir a liberdade condicional a primeira vez. Porém, dependerá muito do juiz da condicional liberá-la ou não. É claro que daqui a 15 anos toda a família das vítimas vão se reunir novamente e vão dizer por que ela deve continuar presa. Então é isso né gente, esse é o caso de hoje. É um caso sim bem recorrente né, levando em consideração que você com um carro você tem uma arma. E quantas pessoas não sofreram acidentes, não causaram acidentes e ficam infelizmente as famílias sofrendo. Eu vejo vários relatos que vocês contam aqui nos comentários, são todos tristes. Esse se eu não me engano é o terceiro que eu trago com morte em trânsito. E claro né, que não é a pena que as pessoas querem que o culpado receba, principalmente tratando-se de Estados Unidos. Só que assim, ela vai receber no mínimo 15 anos de prisão. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil as pessoas nem ficam presas né. Então por mais que a gente tenha aquele código que mudou a lei de trânsito, onde teoricamente né, era para ser uma lei dura. Só que a gente vê no dia a dia, não é bem assim. Então alguma coisa precisa ser feita também no Brasil, para que as pessoas se responsabilizem pelo que elas cometeram. Então é isso aí, eu deixo vocês então com essa história triste. E uma história para a gente perceber o quanto que a gente é responsável pela vida dos outros quando a gente está no volante. Então é isso, a gente se vê num próximo caso. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, me siga lá no Instagram, Thaís Rory, que eu estou por lá também. E é isso gente, beijinhos e até daqui a dois dias, se tudo der certo, nos dias pares. Tchau, tchau.